Zanatazinho falando de amor E que você só me usou Oh, me amou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Oh, nada mais já voltará atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Oh, me deixando assim Oh, não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Oh, eu nadazinho falando de amor Oh, não me deixou Olha que você me pediu pra te esquecer Mas só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Só sei de sofrer por você Não te quero Não te quero E me deixando assim E me disse que era o fim Na hora de ser feliz Na hora de ser feliz Não te quero Oh, eu nadazinho falando de amor Você é vaqueiro original Oh, musiquinha boa!